Beleza pessoal, aqui é o Bruno, eu vou fazer o Messe, impressora 3D, vou mostrar aí pra vocês como vai ficar o final aí da impressão, vou fazer uns bonequinhos, já fiz alguns e é muito legal, vou fazer um Messe aí, 22% aí do Messe, logo mais eu não vou mostrar o Messe pra vocês aí. Messe pra vocês. 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 Tchau. Tchau.